M.C. Mateus Joga o bumbum pra cima e desce devagar Joga o bumbum pra cima e desce devagar E vai sentando, vai, e vai sentando sem parar E vai sentando, vai, e vai sentando sem parar Joga o bumbum pra cima e desce devagar Joga o bumbum pra cima e desce devagar E vai sentando, vai, e vai sentando sem parar E vai sentando, vai, e vai sentando sem parar Chega parando tudo, gosta de provocar Com um batidão na pista ela adora sentar Seu jeitinho sensual é de hipnotizar Quando desce na favela o brega para pra olhar Quando desce na favela o brega para pra olhar Joga o bumbum pra cima e desce devagar Joga o bumbum pra cima e desce devagar E vai sentando, vai, e vai sentando sem parar E vai sentando, vai, e vai sentando sem parar Chega parando tudo, gosta de provocar Com um batidão na pista ela adora sentar Seu jeitinho sensual é de hipnotizar Quando desce na favela o brega para pra olhar Quando desce na favela o brega para pra olhar Joga o bumbum pra cima e desce devagar Joga o bumbum pra cima e desce devagar E vai sentando, vai, e vai sentando sem parar Joga o bumbum pra cima e desce devagar Joga o bumbum pra cima e desce devagar E vai sentando, vai, e vai sentando sem parar Tchau, tchau.